O Seu Amor Raras, raras, rara rima, raro rumo Gente, coisa é outra fina Boas frutas, pães e vinhos Seu olhar voa distante Silenciando essa vontade em jazz 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 Desprenda seu corpo na minha vida Dorme aqui comigo Ó doçura, ó ternura meu bibelô Com meu coração na mão Dividindo emoção Agora sou seu vigor Eu lamparina seu pavio Tô com gás e tanto faz Dorme aqui comigo meu amor Meu bibelô É ficando uma boa Meu perfil nessa leoa É ficando uma boa Meu perfil nessa leoa O Seu amor estava escuro Eu clarei, dei outro tom E enfeitei com rosas claras Raras, raras, rara rima, raro rumo Gente, coisa é outra fina Boas frutas, pães e vinhos Boas frutas, pães e vinhos A minha vida Dorme aqui comigo Ó doçura, ó ternura meu bibelô Com meu coração na mão Dividindo emoção Agora sou seu vigor Eu, lamparina, seu pavio Tô com gás e tanto faz Dorme aqui comigo, meu amor É ficando uma boa Meu perfil nessa leoa É ficando uma boa Meu perfil nessa leoa É o meu bem-vindo É ficando uma boa Meu perfil nessa leoa É ficando uma boa Meu perfil nessa leoa É ficando uma boa É ficando uma boa Eu, tipo, imagem do monstro É ficando uma boa Uma boa É ficando uma boa É ficando uma boa É ficando uma boa Obrigado.